Malcom, protegeu bem, deu um tapa lá na direita pro Richard, pro Mateuzinho de Operdão, chega o camisa 10. Leva pra cima da marcação do Murilo, puxa pra canhota que é boa, abriu demais, tocou pro Malcom! Gol! É do Vasco da Gama que abre o placar aqui em Ribeirão Preto, uma finalização ali, rasteirinha, no cantinho direito do goleiro Paulo Eduardo, jogada do Mateus Índio, repare. E o chute bem colocado do jogador Vascaíno aqui na direita, 1 a 0, Vasco da Gama abre o placar aqui na cidade de Ribeirão Preto, com o Malcom, camisa número 7. Jogada do Mateus Índio, bola pra trás, o Malcom pegou bem, não pegou forte não, mas pegou colocadinha no canto.